Eu vou entrar mais na parte operacional da política monetária. Como eu falei, o Banco Central utiliza a taxa de juros de curtíssimo prazo como instrumento para atingir aquela meta de inflação. E como é que essa alteração na taxa de juros se transmite à atividade econômica e aos preços? Aqui eu estou mostrando alguns canais, alguns mecanismos de transmissão. Por meio da alteração no valor dos ativos, o canal do crédito e o canal do câmbio. No caso desse exemplo aqui de alteração dos valores dos ativos, eu procuro mostrar o seguinte, que quando você altera a taxa de juros, os títulos que existem no mercado tendem a mudar de valor, os títulos prefixados. Então, se você tem um título que no vencimento ia pagar R$ 100,00, nesse momento, antes do vencimento, a taxa de juros é 8%, o preço do título... Aqui a gente está simplificando bastante. Vamos dizer que esse título vence em um ano e essa é a taxa de juros do 8% ao ano. Então, vamos dizer que esse título aqui a gente está precificando ele na data da emissão. Então, em um ano, ele vai pagar R$ 100,00. Quanto é que ele vale hoje? Você vai descontar ele e a taxa de juros vigente nesse... que vigoraria durante esse período. Então, você desconta R$ 100,00 sobre a taxa de juros, dá o 92,6%. Vamos simplificar ainda mais e não vamos levar em conta esse um dia que teria que ser levado em conta em termos de taxa de juros, mas simplificando, vamos dizer que no dia seguinte a taxa de juros subiu para 10%. Aí, a gente vai descontar novamente esse título a nova taxa. Então, ele passou de 92,6% para 90,9% a essa nova taxa. Ou seja, à medida que a taxa de juros sobe, o preço do título cai. O que é que isso pode gerar em termos de demanda agregada? Qual o impacto que vocês acham que pode ter? Você tinha um título, a pessoa tinha um título num determinado dia que valia 92,6% e no dia seguinte ele tem R$ 1,70 a menos. Essa pessoa está mais rica ou mais pobre? Ela está mais pobre. Então, se ela está mais pobre, a tendência é que ela consuma menos, invista menos. Então, a ideia desse impacto sobre o valor dos ativos, a transmissão se dá dessa forma. Você tem um aumento ou uma diminuição da taxa de juros, isso impacta o valor dos ativos, que é a riqueza que os agentes econômicos possuem. Isso vale para outros títulos. Isso tem impacto na Bolsa de Valores, tem impacto sobre títulos públicos, sobre debêntures, sobre uma série de ativos que existem num determinado momento. Se a taxa de juros sobe, o preço desses ativos tendem a cair. Ou seja, a riqueza diminui e isso teria impacto sobre consumo e investimento. A ideia é essa. Aqui, vocês têm que levar em conta o seguinte, se você tem um título prefixado, quanto maior o prazo, maior o impacto dessa variação da taxa de juros. Então, no Brasil, se fala muito sobre a eficiência da política monetária, e essa eficiência aumenta na medida em que você tem uma participação maior de títulos prefixados no total da dívida imobiliária, e na medida em que o prazo médio dos títulos aumenta. Então, ao longo do tempo até nós tivemos um aumento do prazo médio. Isso aqui é o prazo médio das dívidas como um todo, então eu não estou falando aqui só de títulos prefixados. A gente tem um outro título aí que esse efeito é amortecido, que é LFT, que paga a própria taxa Selic. Mas, no período mais recente, esse prazo tem se estabilizado. Como eu falei, outro ponto importante é a participação dos títulos prefixados no total da dívida imobiliária. Então, ele também cresceu bastante essa parte de baixo aqui, o azul mais claro, que representa a participação dos títulos prefixados no total da dívida imobiliária. Essa segunda parte aqui é índice de preços, e a parte de cima são os títulos que pagam esse título que eu mencionei, que ele não tem um efeito tão grande em termos de mudança no preço do título, que é os títulos que são indexados à própria Selic. Então, ele é descontado na própria taxa. Então, ele não tem uma variação de preço tão grande. Mas, vamos dizer, ao longo do tempo a gente teve um aumento da participação dos prefixados, embora no período recente, em período em geral, em período de crise, a participação dos títulos indexados à Selic tende a aumentar. Outro mecanismo de transmissão que eu mencionei aqui é o canal do crédito. Nesse caso, como é que seria a transmissão? Dependendo do montante de crédito que você tem na economia, se o volume de crédito sobre o PIB é muito grande na economia, isso vai ter um impacto maior. E como é que é esse mecanismo de transmissão? Se o Banco Central aumenta a taxa de juros, a tendência é que os bancos, instituições financeiras, também aumentem as taxas cobradas dos clientes. Isso também vai ter um impacto sobre as decisões de consumo e de investimento. É nesse sentido que esse canal funciona. Nesse caso, também nós tivemos, vamos dizer, uma trajetória que tende a aumentar a eficiência da política monetária. No sentido de que o crédito sobre o PIB, e daí o efeito do crédito na atividade econômica, vem aumentando ao longo do tempo. A gente tinha uma participação de 25% de crédito sobre o PIB, ali no início da década de 2000. E hoje nós temos mais do que o dobro de participação do crédito sobre o PIB. Boa parte disso aí foi o aumento do financiamento imobiliário, principalmente nesse período mais recente. Finalmente, o outro canal é o canal do câmbio. Como eu falei, o câmbio é um preço fundamental para a economia. Por quê? Porque ele estabelece os preços internamente dos bens importados. Você importa um bem dos Estados Unidos, que é vendido em dólar lá fora. Ele vai ser convertido na moeda local para reais pela taxa de câmbio vigente em determinado período. Então essas variações vão ter impacto sobre a inflação. A taxa de juros pode afetar a taxa de câmbio. Na medida em que você aumenta ou diminui a taxa de juros interna, os agentes econômicos que estão fora do Brasil tendem a se sentir atraídos ou não para investir no mercado financeiro nacional. Então se a taxa de juros do Brasil está muito mais elevada do que as taxas de juros nos países desses investidores, a tendência é que esses investidores venham para o Brasil e isso leva a uma valorização do real em relação a essas moedas. Porque aqui nesse gráfico é quando a taxa está caindo. Como eu falei no início do plano real, esse gráfico traz a taxa de câmbio nominal, ou seja, a taxa de câmbio vigente naquele período sem descontar a inflação. Você vê que é quase uma reta ali no início do plano real, de 94 a 99, e em 99 tem aquela grande desvalorização, a primeira grande desvalorização. Depois você tem uma outra desvalorização forte em 2001 e essa maior aí em 2002 na crise da eleição. Aqui foi uma desvalorização da crise internacional 2008, 2009 e mais recentemente você teve essa desvalorização a partir de o final de 2013, 2014, que no período mais recente chegamos a 4, 4,20 nos picos aqui de taxa de câmbio nominal. No período, agora no início de 2016, houve uma pequena valorização. Isso interfere na inflação. Você imagine, você tem um conjunto de bens que são importados, que servem ou são bens finais que já são consumidos pela população ou são bens intermediários ou bens de capital que são usados no processo econômico aqui interno. E que se a empresa importa uma máquina ou importa um insumo, se esse preço que é dado pela taxa de câmbio aumenta ou diminui, ela vai repassar isso para o consumidor final. Daí a importância da taxa de câmbio para a inflação. Aqui só para vocês terem uma noção, eu trouxe o índice de taxa de câmbio efetiva real. O que é essa taxa de câmbio? É a taxa de câmbio descontada a inflação interna e a inflação externa. A inflação interna está no denominador e a interna no numerador. E reflete essa taxa de câmbio real que é mais importante em termos de equilíbrio do balanço de pagamentos. Ou seja, para os exportadores e para os importadores é ela que, vamos dizer, vai influenciar se a gente vai, vamos dizer, realizar mais importações ou menos importações. Hoje a taxa de câmbio está no nível, a taxa de câmbio real aqui é índice. Então, sem julho de 94, que é o início do plano real, a gente está numa taxa de câmbio mais desvalorizada do que no início do plano real. Vocês veem que houve uma valorização logo no início ali, até 99, depois teve aquela valorização forte. Ali vocês veem que a taxa nominal desvalorizou rapidamente e a real acompanhou. O efeito da taxa de câmbio sobre a inflação não é imediato. E ao longo do tempo houve valorizações e desvalorizações, dependendo também dessa oferta e demanda de moedas estrangeiras. Houve um período aí de grande entrada de capitais, a gente acumulou muitas reservas internacionais e a taxa de câmbio tendeu a se valorizar.